Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreve, já deixa aquele like aí, beleza? Hoje vamos para a edição número 9 da nossa picape Ford F100 escala 1 barra 8, tá? Vamos abrir. Vocês viram o vídeo passado, né? Só veio as duas longarinas. Se você não assistiu esse vídeo, ó, nesse card aqui, nesse cartão, você vai ter acesso, tá? Acompanha lá que tá bem bacana. Então tá aqui galera, já abri, já tirei as peças, ó, as peças que a gente recebeu nesse fascículo. E a gente vai montar nesse vídeo as travessas e suportes traseiros, tá? Aqui tem todo um checklist, ó, passo a passo, tudo legendado. Você não vai ter dificuldade em montar isso a picape, é só ir lendo direitinho. Muito cuidado também para não perder nenhuma peça. Deixa num local que você tá vindo direitinho, forra aí sua mesa e tal. E vamos começar aqui, ó. Vamos lá, começar a nossa fascículo 9, ó. Então aqui ele tá pedindo pra gente colocar essa pecinha aqui, ó. Tá vendo? Parafusar essa pecinha nessa travessa aqui, tá? Eu vou fazer isso em off e volto pra mostrar pra vocês, beleza? Então tá aqui galera, a primeira parte do vídeo, ó. Essa travessinha, tive que parafusar, tá vendo? Essas duas pecinhas aqui, ó. Essa e essa, tá? Beleza? Tudo em metal. Tudo certinho. Agora vamos ver aqui, ó. Próximo passo, 3, ó. Recupere a viga de chassi traseira esquerda, 8B, e identifique o orifício mostrado na imagem. Desde a cavidade da peça, alinhe o orifício da extremidade, da travessa do chassi e tal. E aí parafuso ali. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o chassi lá que a gente utilizou no vídeo passado, né? Que aí eu mostrei pra vocês, ó. Tá aqui. As duas travessas. E eu vou precisar parafusar essa peça ali, tá? E aí mostro pra vocês logo em seguida. Então tá aqui. Ó. Aqui é uma longarina do chassi. E aí pediram pra parafusar essas travessas aqui. Essa e essa, tá? Agora, possivelmente, a gente vai fazer isso do outro lado, né? Do outro... Na outra travessa aqui, ó. Vamos ver. Ali um conjunto da travessa com o orifício da viga e tal. Fixe as peças com parafusos CM. Tá vendo? Vem tudo explicadinho, tá, galera? Aí, ó. Agora a gente vai fazer do outro lado, tá? Então eu vou fazer e volto pra mostrar pra vocês. Galera, então tá aí a montagem final desse fascículo, tá? Coloquei todas as travessas que eles pediram, ó. E aí tive que unir a parte dianteira com a parte traseira, tá? E nem tá pegando aí na imagem. Olha só pra vocês verem o tamanho desse chassi, cara. Deixa eu medir com a régua aqui. Pra gente ter uma noção mais ou menos do tamanho que vai ter essa miniatura, ó. Eles dizem que vai ter cerca de 60cm, tá? E olha só, é isso mesmo. Só o chassi dela tem 56cm. Tá nem pegando no vídeo aí pra vocês, ó. Mas olha só. Deixa eu tentar mostrar aqui. Tá vendo? 56cm, tá? Então vai ser uma miniatura muito grande. Ó, o chassi dela já tá praticamente finalizado. Tudo em metal. Olha aí. Bem grande mesmo. Beleza? E é isso daí. Galera, acompanha os próximos vídeos. Deixa o sininho ativado. Vai lá em todas as notificações e marca pra você não perder nada. E é claro, fortalece no like e se inscreva aqui no canal, beleza? Valeu. Um abraço a todos aí.